Jamaica, João Paulo, não vou nem citar nomes, senão eu vou esquecer um monte de gente. Então chega pra cá a garotada, ela senta lá atrás, tem hoje mais ou menos aqui, pela nossa quantidade de cadeira, nós temos em torno aí de 80 crianças que vão assistir o Cinebusão. Hoje a gente trouxe um filme muito legal pra vocês, tá certo? Aqui, eu quero todo mundo dando um gritão assim, ó. Cinebusão, tá bom? Olha pra lá, pra aquele moço lá, vamos lá. Um, dois, três. Cinebusão! O Homem-Formiga, pode ser Homem-Formiga? Homem-Formiga? Pode ser Homem-Formiga o filme? Pode! Pepe, já tá pronto aqui o Homem-Formiga? Daqui a pouquinho tem churros, tem pipoca, tem algodão doce, tem refrigerante pra todo mundo, tá? Então a gente vai assistir então o filme O Homem-Formiga, tá certo? Vamos lá então! O Homem-Formiga, pode ser 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 Homem-Formiga,